Olá, seja bem-vindo! Você tem um canal no YouTube e está procurando um site que te auxilie no seu canal. Porém, a maioria dos sites cobram o olho da cara. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um gratuito que tem mais de 30 ferramentas, 30 ferramentas, que vai te ajudar aí no seu canal, tá? Eu estou falando do site chamado Prometer Kit, que é um site onde reúne as melhores ferramentas para você trabalhar principalmente na questão do SEO do seu canal, ou site, ou o que você tiver aí em uma empresa. Primeiro deixa eu entrar aqui no Google Docs, porque eu quero fazer o seguinte, eu quero bolar aqui uma ideia do próprio vídeo que eu estou fazendo, tá? Então eu vou criar aqui um modelo em branco aqui no Google Docs e eu vou procurar o primeiro título. Como que funciona essa ferramenta? Você vai precisar fazer o cadastro, certo? Que é grátis, para ter acesso às ferramentas, sem problema nenhum, é só cadastrar, tá? Aí entra lá no site, faz seu cadastro aqui. Eu já sou cadastrado, tá? Eu vou entrar aqui no site normalmente, beleza? Mas você faz o seu cadastro, beleza? Entrei na minha conta. Aqui eu tenho em cima os tópicos. Aqui é para SEO, quando você estiver trabalhando com SEO, geralmente em sites, né? Essa ferramenta é muito boa. Nessa daqui é para YouTube, tá? O YouTube é as ferramentas básicas do YouTube, inteligência artificial, que tem algumas que eu vou mostrar nesse vídeo. E-mail, certo? Que é muito bom aqui para quem trabalha com e-mail marketing, né? E aí outras ferramentas aqui que é mais ou menos, certo? Vou mostrar aqui as principais. Primeiro eu vou vir aqui e eu vou entrar no SEO. Na ferramenta SEO, você pode clicar aqui em cima para traduzir a página, tá? Você tem aqui ferramenta de pesquisa de palavra-chave, ferramenta de pesquisa de palavra-chave em massa, ferramenta de perguntas que eu testei, enquanto eu testei, não funcionou muito bem, tá? Em português. Temos aqui verificador de backlinks, pesquisa de concorrentes que também não funcionou muito bem, verificador de autoridade de domínio e verificador de palavras principais para site. Logo abaixo, que é aqui nessa opção aqui, YouTube, nós temos aqui ferramentas para palavra-chave do YouTube, gerador de título, que é a primeira que eu vou usar agora, gerador de nomes para canais, se você tem um canal e não sabe que nome dá, esse aqui pode te ajudar, banco de dados e ideias de vídeos para YouTube, olha que legal, né? O banco de dados e ideias para vídeos, pesquisa de canal do YouTube e explorador de vídeos populares do YouTube. Bom, primeiro eu vou começar com o título, né? Gerador de título. E aqui a minha ideia é o seguinte, um site que vai te ajudar no YouTube. Então eu vou colocar aqui, ó, site que vai te ajudar no YouTube. Observa que o título tá uma porcaria esse título aqui. Porém, aqui do lado eu tenho algumas opções, ó. Título cativante, clickbait, né? Otimizador para SEO. Então são três categorias de vídeo. O cativante é aquele vídeo feito para o público já do seu canal, para tentar atrair mais, sabe? O clickbait aqui, isca de clique, é para você conseguir atrair novas pessoas através da aba principal do YouTube de pesquisa, né? Que chama-se impressão. Você vai atrair mais pessoas pela impressão aqui do YouTube usando essa função aqui, né? Isca de clique. E embaixo é para aqueles vídeos atemporais de SEO, tá? Nesse vídeo aqui eu quero usar o isca de clique. Eu poderia usar tanto ele como o SEO, daria certo. Porém, eu acho que o isca de clique agora, no começo, é melhor. Depois lá na frente eu mudo o título, né? Então vamos lá. Isca de clique. E agora eu vou clicar aqui para gerar. Ele automaticamente vai gerar para mim alguns títulos. E observa que eu tenho aqui operações restantes diárias. Ou seja, tem um limite? Tem. Mas um limite é muito grande. Eu tenho 100 pesquisas para fazer aqui, cara. Olha só. Então é um limite que você não vai gastar um dia. Liderando o poder do YouTube. O melhor site para impulsionar seu canal. Olha só que título, clickbait, bem clickbaitado, né? Obtenha toda elada de visualizações no YouTube com esse site pouco conhecido. Ah, a ideia aqui é até boa. Só que eu não gosto de exagerar. Toneladas, né? Mas olha aí o título, bem clickbait, né? Hack secretos para o sucesso do YouTube. Descubra o site que todo o YouTube precisa agora. Esse aqui é legal. O hack secreto para o sucesso do YouTube. Descubra o site que todos... Eu mudaria até a ordem. Colocaria esse aqui, ó. Descubra o site que todo o YouTube precisa agora. Eu colocaria esse título aqui. Eu acho que eu vou usar ele, né? Revolucione seu jogo no YouTube com esse site revolucionário. Não, repetiu duas vezes a palavra, não fica legal. Desvende o segredo do sucesso do YouTube. Tudo graças a esse site. Não é meu estilo, né? Do vídeo. O melhor hack de crescimento do YouTube. E tudo começa com esse site. E aí ele te dá mais opções aqui. Você pode simplesmente só copiar essa aqui que eu gostei. Eu gostei dessa parte aqui só, tá? Vou copiar. Eu vou jogar aqui no Google Docs. Vou colocar aqui títulos. E vou jogar aqui embaixo o primeiro título, né? Control V, beleza? E aí eu vou fazer mais uma pesquisa para ver se tem algum outro tipo de título legal, né? Então eu gero mais uma pesquisa. E aí ele vai gerando essa pesquisa para mim. Pode demorar um pouco, né? Beleza? Desvende o segredo do sucesso do YouTube com esse site revolucionário. Eu não gosto da palavra revolucionário no meu canal. Eu não uso. Eu odeio essa palavra. Descubra joias ocultas do YouTube com esse site imperdível. É muito... Descubra... É muito... Ahn, né? Esse site economizará horas do YouTube e aumentará suas visualizações. Que é muito interessante porque a pessoa quer economizar tempo. Então ela bate aqui numa dor da pessoa, né? Então eu vou colocar aqui uma segunda opção. Beleza? E aí eu vou continuar aqui, ó. Revolucione a estratégia do YouTube hoje com esse site inesquecível. Fique à frente do jogo do YouTube com esse site revolucionário. Odeia a palavra revolucionário. Descubre a arma secreta. Não. Transforme o seu canal do YouTube hoje com esse site incrível. Isso é bem simples, mas é meio clean, né? Não é muito clickbait. Então a gente trabalha desse jeito aqui. Aí separou os sites? Beleza. Eu vou gerar só mais uma porque eu quero separar cinco títulos. Porque depois eu vou escolher entre esses cinco títulos qual será que eu vou usar nesse vídeo agora, tá? Então ó, desenho de segredos do sucesso do YouTube com esse site. Não. Descubra a ferramenta oculta. Isso aqui é legal, ó. Porque desperta curiosidade. Gatilho da curiosidade. Descubra a ferramenta oculta que todo YouTube precisa conhecer. Maravilhoso. Vamos lá. O que mais? Único site que o YouTube deveria usar. Não. Maximize as visualizações. É uma coisa que aqui bate num desejo. Só que você pode mudar a palavra maximize, que é uma palavra muito difícil. Coloca aqui, ó. Ganhe mais visualizações no YouTube com esse site revolucionário. Então eu mudaria só isso. Tiraria uma parte desse título aqui, né? Colocaria ganhe mais visualizações. Ganhe mais. E claro, você pode trabalhar em todo o negócio. Então aqui tá a aba do título. Agora eu quero criar a descrição, né? Então eu vou vir aqui na inteligência artificial do lado, tá? E vou criar nessa primeira opção. Se ela estiver em português, pra ela funcionar corretamente, você deixa aqui em inglês, tá? Venho aqui e faço o seguinte. Eu vou criar um novo documento. E esse documento eu vou chamar ferramenta, que é o vídeo do título, né? Ferramenta Promoter Kit. Beleza. Eu vou criar aqui o documento. Ele vai criar um novo documento aqui. Todos os documentos criados aparecem aqui, tá? E aqui embaixo eu tenho aqui um espaço de 200 caracteres, aonde eu vou colocar aqui sobre sobre o tema, sobre o vídeo, né? Que eu tô fazendo a descrição. Então eu vou colocar aqui, ó. Uma ferramenta. Ferramenta poderosa para criação de títulos, SEO e palavras-chave. Que ajudam o criador a ganhar mais visualizações no seu canal. Estou falando da Promoter Kit. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui pra gerar. Ele automaticamente vai pegar as informações desses caracteres e vai gerar o título pra mim, que é uma descriçãozinha, ó. Olha que legal. Eu vou copiar essa descrição. Uma ferramenta essencial e tal. Aqui tá... Depois eu corrijo alguns erros aqui, né? Negócio aqui, ó. P. Beleza. E aqui tá a minha descrição já criada pelo site, tá? Ah, Thiago, o chat GPT faz a mesma coisa. Sim, mas aqui você tem tudo em um lugar só. 18 palavras. Eu posso fazer ainda mais 18 pesquisas, né? Vem aqui, ó. Descrição do título. Beleza. Colei a descrição do título aqui. Certo? Ó. Uma ferramenta essencial pra quem trabalha criando conteúdo na internet é a Promoter Kit. Com ela, o criador, tal, tal, tal. Claro que eu não vou deixar o nome da ferramenta aqui. Sabe por quê? As pessoas veem o nome lá na descrição já vai. Não assiste o vídeo. Agora eu vou pra palavra-chave, tá? E a palavra-chave eu vou vir aqui no YouTube. Beleza? Eu vou clicar aqui em Keyword Tools. Lembrando que palavra-chave geralmente dá muito resultado no YouTube. Não é uma coisa muito necessária. Mas se você quiser usar, por exemplo, no caso aqui eu não vou colocar o nome do software, do site. Eu vou colocar aqui uma palavra site que ajuda o YouTube. É isso aqui. Ele vai fazer a pesquisa da palavra-chave. Lembrando que eu posso pesquisar até 90 vezes por dia. E aqui eu tenho algum. O site que ajuda no YouTube é a própria palavra-chave. Suporte do YouTube. Ajuda do YouTube. Vídeos para crianças. Então não é muito forte a palavra-chave nesse site. Eu gostei só da que eu digitei mesmo. Vou colocar aqui. E aí a gente vai procurando outras palavras-chave aqui. Keyword, né? SEO YouTube. O que tem a ver? Ele vai fazer uma pesquisa. Vamos aguardar aqui um pouquinho. SEO para YouTube é uma palavra média de competição, né? Essa aqui é fácil. SEO YouTube 23. Então eu vou copiar ela. Mas geralmente isso, como eu já disse, a própria plataforma diz, as palavras-chave não estão muito fortes naquela aba de palavras-chave. Você vai usar ela onde? Você vai usar ela aqui na descrição do seu vídeo. Você vai aumentar um pouquinho a descrição, colocar ela lá, entendeu? Então, pera aí. Deixa eu copiar aqui, que não copiou. Ctrl C. Jogo para cá. Vamos ver se vai, se não for. Pronto. E você vai fazendo isso com algumas palavras. Uma 5. Então, nesse vídeo eu falei, agora vamos lá. Vamos aumentar essa descrição. E aí você vai criando a sua descrição. Voltando ao site aqui, eu vou mostrar outras ferramentas que ele tem, apenas para terminar o vídeo aqui e você ver qual que dá para usar. Aqui no SEO também tem palavras-chave, geralmente para a rede social, para a internet, sites. Aqui são várias ferramentas de palavras-chave. YouTube, inteligência artificial, gerador de título, gerador de parágrafo, tradutor de parágrafo, entendeu? Gerador de título para blog. E aqui é um gerador, é uma transcrição, faz transcrição do seu título aqui, tá? Embaixo você tem um e-mail, são ferramentas de e-mail marketing que você pode usar. Sinceramente, eu não domino essas ferramentas, tá? Nós temos aqui outra ferramenta importante, que é aqui embaixo, ó, descobrir, que aqui é um gerador de hashtag, que pode ser útil para outras redes sociais, tá? Porque no YouTube não é tão útil. Aqui é influenciadores, que você vai fazer uma pesquisa deles, né? A palavra-chave. Aí temos aqui rede, senha e gerador de 5.com, gerador de senha, banco de dados. E aqui no banco de dados, você tem ideias para vídeo. Nós temos aqui, ó, programas de afiliado. Isso aqui é muito importante, porque às vezes você está procurando um programa, um site que tem programa de afiliado e você não sabe qual. Aqui você vai encontrar quais são, ó, a... Bluerost de hospedagem tem, desculpa se eu falar o nome errado. Kinsta tem, Osting tem, tá? Aí tem outros aqui, ó, domínio, não sei o que lá, a maioria de domínio. Tem a St. Hurst tem, esse site de tradutor aqui tem, não sabia, mas tem, tá? Mas infelizmente ele não é tão bom no Brasil. Temos aqui, qual mais? Tuberry tem, né? Se você trabalha, você pode indicar o site do Tuberry. Temos aqui kit de conversão, temos envato, envato, inclusive eu tenho, né? O programa da envato é afiliado. Tem envato, um game tem, que é de curso. E aí você encontra algumas dicas aqui para afiliados, né? Muito bom. E outros projetos, aqui tem um que é muito legal, que é gerenciador de imagem por inteligência artificial. artificial, ainda não está perfeito, já testei, porém ele é mais ou menos, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, gol, gol de futebol, gol de futebol, gerar a imagem. Aí eu coloco aqui, ó, que tamanho da imagem, né? 512, é muito pequenininho, 512, formato quadrado. Vamos lá. Ele vai gerar por inteligência artificial uma imagem. Olha aí, legal. Mas olha a imagem que ele gerou. Não é muito legal, parece um jogo de videogame. Mas é basicamente isso. Ele não mostrou gol, né? Mostrou só o campo. Então se eu colocar aqui céu, ele vai gerar uma outra imagem do céu e tal. Mas muito artificial. Mas é uma ferramenta que você pode usar. Olha aí, mostrou foi um monte de menina aqui de artificial, né? Ainda está meio fraca essa ferramenta. Pois é, esse site, ele é ótimo para você que tem um canal no YouTube. Por quê? Porque você tem várias ferramentas em um lugar só, como eu já te mostrei. Principalmente busca de títulos e gerador aí de descrição. E se esse vídeo foi bom para você, se essa novidade foi útil, eu gostaria de pedir um real de ajuda para o canal, pois a gente está aqui com um momento difícil, pois os anunciantes estão pagando muito pouco. E eu preciso da sua ajuda. Com um real só. Nem mais, nem menos. Se você puder ajudar, o meu Pix é esse daí, tá? Valeu! Fui! Fui! Vamos lá.